Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E aqui eu estou com a primeira aula de uma série de três aulas sobre o conteúdo de estequiometria de reação, unidade 7 da disciplina de Química Geral, da qual eu sou o professor e responsável. Bom, então eu vou iniciar a aula 7.1 falando sobre balanceamento de reações. Vou pegar uma reação química não balanceada entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio formando o gás amônia. Então, eu preciso fazer um balanceamento dessa reação. Por quê? Porque o número de átomos de nitrogênio no lado dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos de nitrogênio do lado dos produtos. E a mesma coisa vale para o hidrogênio. Contabilizando, temos dois mols de nitrogênio e dois mols de hidrogênio no lado dos reagentes. No lado dos produtos temos apenas um mol de nitrogênio. Não está escrito aqui, mas existe implicitamente um átomo na fórmula mínima. Então, temos um de nitrogênio para três de hidrogênio. E devemos fazer com que esses números se equilibrem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar o número de nitrogênios no lado dos produtos por dois. Esse número dois que eu usei aqui, ele vai como coeficiente estequiométrico. E ele possui um efeito sobre o número de átomos agora. Por quê? Ele vai multiplicar tanto o número de nitrogênios quanto o número de hidrogênios. Então, dois vezes um, dois. Então, temos agora equilíbrio no número de nitrogênios no lado dos reagentes e do lado dos produtos. Entre o lado dos reagentes e o lado dos produtos. Mas o dois vezes o número de nitrogênios, que é três, dois vezes três, é seis. Resolvemos. Balanceamos o número de nitrogênios dos dois lados da equação. Só que agora eu preciso multiplicar este número dois de hidrogênios por um número tal que o resultado seja seis. Agora, sabemos que o número é três. Seio dividido por dois, três. O três, então, vai como coeficiente estequiométrico do hidrogênio. E este coeficiente estequiométrico multiplica os dois, os dois hidrogênios. Três vezes dois, seis. Então, eu escrevo aqui. Essa reação agora está balanceada. Temos o mesmo número de nitrogênios no lado dos reagentes e no lado dos produtos. E o mesmo número de hidrogênios nos dois lados da reação. Por que eu comecei abordando estequiometria? Por balanceamento de reações. Porque é uma técnica útil. E que nós façamos cálculos estequiométricos do tipo rendimento de reação ou do tipo reagente limitante ou reagente em excesso ou uma simples questão que faça perguntas genéricas sobre o número de mols necessário ou o valor de massa necessário para que uma reação ocorra é necessário fazer em cima da reação da equação química balanceada. Se vocês quiserem alguns detalhes a mais sobre o balanceamento de equações químicas neste link do YouTube existe um material que fala sobre isso. Ele não foi originalmente feito para ser sobre balanceamento de equações químicas embora o conteúdo e a aula que eu ministro neste vídeo seja exatamente isso. Ele foi para ensinar os dados softwares no qual eu estou trabalhando para criar esta videoaula que é o OpenSankore. Eu agradeço a atenção de todos e encerro esta primeira videoaula. Até a próxima!